E lembra o pior dia das mães da vida dela, foi quando o filho, Vitor Fonseca, de 20 anos, morreu. Eu saí lá do hospital, foi com um saquinho dos restinhos das coisas dele, como não identificado, e foi o presente de dia das mães que eu recebi. Então esse mês eu tô assim, tô vivendo pela fé. É como se eu não pisasse no solo, como se eu tivesse sobreposta, flutuando. O pai, Cleber Rodrigues, disse que não vê mais graça na vida. Sem ele aqui, eu tô sem propósito nessa terra, então tá difícil. Até hoje eu não consegui entrar no quarto dele, não consegui mexer, eu passo pelo quarto dele, eu passo tremendo. Então em cada dia que passa, tá pior. Vitor teve morte cerebral depois de três dias internado. Ele, a colega Marcela Sônia Gomes do Amaral, de 15 anos, que também morreu, estavam juntos de quatro jovens que ficaram feridos no acidente do último dia 7 de maio. O motorista da caminhonete, Eduardo Henrique, de 22 anos, perdeu o controle da direção e capotou várias vezes nesse trecho da Avenida T9, no Jardim América. A suspeita é que ele estaria participando de um racha. No acidente, Marcela foi arremessada sem tempo de socorro. A mãe de Vitor tenta superar a perda voltando ao trabalho, mas a tristeza não dá trégua. Ela lembra do filho único, cheio de vida e de planos o tempo todo. Isso dói, isso machuca, porque foram sonhos destruídos. E outra coisa, a morte do Vitor, ela não afetou só eu, o pai dele. Ela afetou eu, meu esposo, a minha família, o Kleuber, a esposa dele, a família dele. Ela afetou todo mundo. O pai pretende mudar de casa. Dói muito ver as coisas do filho que morava com ele. Todos os dias aqui tem me lembrado, não pela saudade, mas pelo jeito que foi, da drástica, como é que foi. Então, tá difícil, realmente, a gente não tem dormido, meu corpo só tem descansado, físico, mas a mente não para e é dor, é dor, é dor. A polícia ainda não concluiu o inquérito do caso. O jornalismo da Record TV mostrou em conteúdo exclusivo o depoimento de Eduardo Henrique, que dirigia a caminhonete. Ele ficou calado diante das perguntas feitas pelo delegado. Já Arthur Iuri, de 18 anos, que dirigia a BMW, suspeita de participar do racha, admitiu que não tem carteira de habilitação e pegou o veículo sem que a mãe soubesse. Ele não confirmou para a polícia se tinha bebido, mas que deixou a boate na companhia dos amigos Rodrigo e Camila. E que Ana, Luísa, Andressa, Marcela e Victor embarcaram na caminhonete de Eduardo. Essas imagens mostram os dois veículos na porta da boate. A caminhonete canta pneu antes de deixar o local. Pouco tempo depois, eles aparecem em alta velocidade pela avenida T9. Na oitiva, Arthur disse que a poucos metros antes da caminhonete capotar, os veículos estavam a 120 km por hora. Mesmo assim, negou que estivessem disputando um racha. O jovem contou para o delegado, que viu pelo retrovisor, que a caminhonete tinha capotado e ficou cerca de uma hora no local, ajudando no resgate das vítimas. Para a defesa de Eduardo e Arthur, a perícia realizada na última sexta-feira deve ajudar a esclarecer a velocidade dos veículos. E ele afirma que não houve racha. Você percebe nos próprios vídeos que não houve menção de um veículo ultrapassar o outro. Um veículo trafegou o percurso inteiro à frente e eles paravam, freavam ali durante os cruzamentos. Portanto, não teve aquela disputa que se imagina que tem em um racha. A gente não pode simplesmente, vendo o vídeo, falar sobre velocidade. Nós temos que fazer todos esses levantamentos porque o laudo pericial é muito técnico. Então, ele precisa de todo esse levantamento para a gente poder precisar falar a velocidade com uma determinada precisão. Os pais de Victor esperam uma justiça de Deus e a terrena. Eu espero a justiça de Deus. Eu espero que seja feita a justiça, porque é muito triste, né? E mesmo que a punição chegue, o vazio deixado pelo filho único não tem como ser preenchido. E o Victor era... Era bem mais acima que isso, era bem mais... Era bem acima, era inexplicável, era amor puro. Era um cuidado que um tinha com o outro, então... Ele tinha tanto para conversar comigo naquele domingo, eu com ele, e acabou que isso foi interrompido de uma forma tão drástica, tão irresponsável. E é isso.